Ela sai na luz, não sai na luz Eu vou te assombrar E só eu vejo esse passado na parede do meu quarto Eu vou te deixar, se eu for a mulher Eu vou te matar, eu sei até que morar Eu vou te assombrar Eu vou te saber mais pra você Eu vou te deixar, me enxergar Eu não tava pra mentir de você Eu não tava pra mentir de você Eu não tava pra mentir de você Eu não sabia agora Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Você é mais do que cem É mais do que cem É mais do que cem Eu não sabia mais pra mentir Cintura solta Da minha volta Dança comigo Você é uma hora Meus ou uma praça Nesta cabeça Dança comigo Música 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 Segura, segura, segura Segura, segura Segura, segura 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 Volto télé Entrada Esportela Desnebra E a E se você não vem, meu mundo, meu corpo é você, cada vez, cada vez quero mais, e se você não vem, meu mundo se desfaz. E se você não vem, meu corpo é você, cada vez quero mais, e se você não vem, meu corpo é você, cada vez quero mais, e se você não vem, meu mundo se desfaz. E se você não vem, meu mundo se desfaz. E se você não vem, meu corpo é você, cada vez quero mais, e se você não vem, meu corpo é você, cada vez quero mais. E se você não vem, meu corpo é você, cada vez quero mais, e se você não vem, meu corpo é você, cada vez quero mais. E se você não vem, meu corpo é você, cada vez quero mais, e se você não vem, meu corpo é você, cada vez quero mais.